Alô, 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 aqui pra falar das novidades da semana no nosso Alacarte. Vou começar com Manon 70, Katrine Deneuve no auge. Gente, Katrine Deneuve, final dos anos 60, começo dos anos 70, era de uma beleza nunca dantes, né? Nunca dantes. Basta você olhar pra Katrine Deneuve que você já tá satisfeito, já valeu assistir o filme. Mas além disso, é uma comédia erótica. Enfim, ela faz essa mulher, muito bonita, casada com esse homem, que é super carinhoso, super generoso, paciente. Ela gosta dele, mas ela não consegue resistir a seduzir e ser seduzida e tem uma série de amantes casuais. É um filme bem com a cara ali dos anos 70, né? Essa coisa das mulheres ganhando a liberdade, podendo fazer o que bem querem. E a Katrine Deneuve com aquele jeito linda e, ao mesmo tempo, gélida e, ao mesmo tempo, sexy. Ela contracena com um ator que foi bem icônico nos anos 70 na França, Samy Frey. Era um ator muito presente em muitos filmes franceses e aqui ele tá super bem. Espero que vocês se divirtam. No mínimo, vale a pena pela beleza deslumbrante de Katrine Deneuve. Manon 70. Outra comédia deliciosa de Sacha Guitry. Esse é um filme de 49, Duas Pombas. Aqui temos ele, naturalmente, que interpreta, dirige, escreve o roteiro e roteiros com diálogos sempre muito irônicos e muito divertidos e situações realmente criativas. Ele é um homem casado, a mulher morre num incêndio e aí, um pouco tempo depois, ele casa-se com a irmã da falecida. Mas, passado um tempo, aparece a falecida, que de falecida não tinha nada, está Vivinha da Silva e aí, claro, a confusão vai se formar. Mais um roteiro delicioso, Sacha Guitry, esse cineasta que era muito, muito, muito famoso, bem sucedido comercialmente nos anos 30, 40, até o comecinho dos anos 50. Ele fez mais de 100 peças de teatro. Enfim, um cara prolífico, talentoso, famoso e cujos filmes acabaram ficando, porque depois da novela e vaga, só se fala em novela e vaga quando se pensa em cinema francês, eventualmente um Jean Renoir. Então, aqui a gente está colocando para vocês já três filmes desse cineasta incrível, ator excelente, que vocês vão poder assistir em Duas Pombas. Agora, um filme inglês, 1996, totalmente inédito no Brasil, que a gente, nesse trabalho que a gente faz de procurar baús de filmes, descobriu. É uma produção caprichada, tem vários atores ingleses que você vai reconhecer, que tem carreiras grandes até hoje e é baseado num fato real. Existe uma centenária disputa entre as duas mais tradicionais universidades inglesas, Oxford e Cambridge. É uma disputa de uma corrida a remo. E, em 1986, Cambridge ganhou, interrompeu uma sequência de 11 vitórias de Oxford. Bom, ao longo do ano de 87, os caras decidiram que não iam perder de jeito nenhum, ou seja, iam vencer, custe o que custar. Então, essa competição, que sempre foi uma competição de cavaleiros, tornou-se uma competição de vida ou morte. E a gente vai acompanhar, então, todas essas artimanhas, preparações, brigas, disputas, traições que vão envolver a disputa em 1987. É uma produção caprichada, um filme bacana, um assunto que a gente não conhece muito aqui no Brasil e um filme que a gente resgatou totalmente inédito, A Guerra dos Remos. Agora, um filme muito particular, São Narciso, dirigido pelo cineasta canadense Bruce Labrus, um dos cineastas icônicos do cinema LGBT. O cineasta canadense começou a fazer seus filmes nos anos 80, fazia filmes de baixíssimo orçamento, com cenas assim, que beiravam o explícito. Tem um cinema muito característico, se você conhece, sabe bem como é. Ele não é tão famoso no Brasil. A gente está trazendo esse, que é um dos seus últimos filmes. Se você não gosta do tipo de filme, não gosta do tipo de assunto, estou avisando também, para que você não assista e, eventualmente, já não goste. Também porque é um filme de 18 anos plus, para você não assistir com crianças. A história, então, desse homem jovem, que descobre que a mãe, que ele imaginava morta, está viva, morando nessa casa, num bosque ou numa floresta, com uma mulher um pouco mais jovem. Ele vai até lá, para conversar com a mãe. A mãe o recebe, a outra mulher não fica muito satisfeita com isso. Ali próximo, tem um monastério também, isolado. E, claro, o monastério tem monges, em geral, jovens. E o nosso personagem, então, começa a observar aquela vida dos monges e acaba se sentindo atraído por um dos monges e vai começar, então, uma série de situações. Algumas delas imaginárias, outras reais. É um filme sobre relações familiares e também sobre relações homoafetivas, multiafetivas. Claro que tem uma crítica bastante firme em relação à Igreja Católica, como é usual nesse tipo de filme. Bruce Labrussi é um grande nome, de novo, do cinema LGBT, super prestigiado, que a gente está trazendo. Nosso papel é oferecer diversidade. São Narciso. Para completar, de novo eu aqui nessa situação, de falar de um curta-metragem dirigido por mim. Foi meu quarto curta-metragem e esse tem uma história particular. Eu estava no meu escritório, anos atrás, quando recebo um telefonema de uma amiga, Silvia Rocha Campos, que tinha feito colegial comigo. Depois a gente se encontrou durante um período pós-faculdade, ela até fez o primeiro logotipo da Pandora Filmes, mas aí os caminhos seguiram-se separados. E ela me disse que tinha escrito um roteiro de um curta-metragem, se eu poderia ler, eu li, o roteiro era muito bom. E ela perguntou se eu não queria dirigir. Eu já estava trabalhando para fazer meu primeiro longa. Já tinha feito três curtas anteriormente, há alguns anos, ali na reta final para juntar os recursos para fazer meu primeiro longa. Mas topei. A gente escreveu esse curta num edital que tinha do Ministério da Cultura e, que surpresa, ganhamos. E aí fizemos, então, esse curta. Foi uma direção conjunta, eu e a Silvia. Foi a primeira experiência da Silvia na direção. Ela já tinha escrito outras coisas anteriormente. E resultou esse curta, então, que vocês vão poder assistir a partir de hoje, com o Chico Dias, um dos melhores atores do cinema brasileiro. Como sempre, muito bom. O filme é em preto e branco, muito cuidadoso. O Chico Dias interpreta um funcionário dos Correios que trabalha na parte de cartas devolvidas. E ele começa a ver que aparece, com alguma regularidade, cartas destinadas a um certo homem, assinadas por esta mulher. E depois de algumas cartas que aparecem, ele resolve abrir e ler. E fica muito interessado na história. É um curta, não dá para contar muito mais, porque senão eu vou chegar no final. É um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito, junto com a Silvia. O filme ganhou o prêmio de melhor curta-metragem do Festival Internacional de Curtas-Metragem de São Paulo, principal evento da América do Sul. Participou de outros festivais, teve outros prêmios também. Enfim, um filme que eu tenho orgulho e que a gente vai aqui colocar para vocês. De brinde, está com pouco tempo, assiste o curta, que tem menos de 15 minutos. E como sempre, pedi para vocês irem ali e fazerem seus comentários. Que filme vocês ficaram com mais vontade de assistir, o que vocês já assistiram, e sugestões que a gente anota e sempre usa para fazer o Alacarte cada dia melhor. É isso, toda essa programação para você montar o seu cardápio a partir de hoje, aqui no nosso Alacarte. Tchau! 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 Tchau!